Boa tarde, pessoal. Hoje estou mais um dia aqui na roça, mais um dia aqui no meu sítio. Estou agitando aqui umas coivaras. Estou organizando aqui o lixão mais grosso, para deixar a terra pronta, para logo logo começar a plantar, se Deus quiser. Já girei a câmera, aí estou aqui mal posicionado, mas eu vou aqui na frente mostrar a vocês o que eu estou fazendo aqui na frente, pessoal. Saiu aqui, colocando esses ptucos aqui, vou juntando, vou fazendo, vou chamar aqui de pós-rara, Fica aqui, olha. Vamos levar aqui. Fica aqui, olha. Fica aqui. Vamos lá. Vamos lá. Quer dizer assim, está pronto é luta. É assim mesmo, tem que ser assim. Terra muito boa, terra forte. Aqui até já está ficando pronta. Aí, olha. É só uma máquina. Vamos lá. 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 Se quiser moler é pior, pode dar moler não. Se quiser moler não, pode dar moler não. Se quiser moler não, pode dar moler não. Se quiser moler não, pode dar moler não, pode dar moler não, pode dar moler não. Pode dar moler não, pode dar moler não, pode dar moler não. Pode dar moler não, pode dar moler não, pode dar moler não. Pode dar moler não, pode dar moler não, pode dar moler não. Pode dar moler não, pode dar moler não. Pode dar moler não, pode dar moler não. Pode dar moler não. Aqui é 64 seguro. Pode dar moler não, pode dar moler não, pode dar moler não. Aê! Erivan Vida Simples. É assim, ó. Aqui eu mando o meu abraço. O meu amigo, primo amigo, parceiro, de todas as horas. Meu amigo, Erivan Vida Simples. Se dê uma passagem no canal dele, pessoal. Pra ajudar. Esse foi o vídeo pessoal. E hoje. Espero que vocês passem a gostar. Desse novo vídeo. Estou até sem poder falar cansado. Mas dá pra vocês entenderem, né? E Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, né? E vamos à luta.